Oi queridos e queridas, hoje eu vou falar com vocês de um assunto muito popular na culinária brasileira O famoso tempero pega marido Talvez você já tenha ouvido falar dessa expressão Que se refere a um conjunto de temperos que supostamente seriam capazes de conquistar o coração de qualquer homem Mas será que isso é verdade? Será que existe um tempero mágico que pode garantir o sucesso no amor? Bem, a resposta é curta Não, não há nenhuma fórmula mágica para conquistar alguém através da comida Porém, isso não significa que o tempero seja importante Afinal, a comida é uma das formas mais importantes de demonstrar amor e carinho por alguém Não é mesmo? E um prato bem temperado pode fazer toda a diferença Além disso, a escolha dos temperos certos pode realçar o sabor dos alimentos E tornar as refeições ainda mais gostosas Mas, para além da questão do sabor É importante lembrar que cada pessoa tem suas preferências e seu próprio paladar O que é irresistível para um, pode não ser para outra pessoa Por isso, é importante conhecer as preferências de quem você quer conquistar E preparar os pratos de acordo com elas Enfim, não há tempero mágico Não há tempero que possa garantir o amor eterno Mas, com carinho, dedicação e bom gosto É possível preparar refeições deliciosas Que conquiste o paladar e o coração de qualquer pessoa Afinal, como diz o ditado popular O amor é como comida Não basta ser gostoso Tem que ter tempero Então, meus queridos e minhas queridas Como eu já disse, não há tempero mágico Mas há uma mistura de ingredientes, de ervas e de especiarias Que você pode fazer e preparar aquela carne saborosa para o seu amor Para a pessoa amada Certamente, ela vai amar esse tempero A receita está aqui na descrição do vídeo Mas eu vou falar aqui para vocês Para gravar na cabecinha E vocês vão ter tanto trabalho E se vocês quiserem, não tiverem esse ingrediente aí na sua cidade Onde você mora Deixe aqui nos comentários Eu vou deixar meu WhatsApp Pode me pedir que eu prepare esse tempero E envio para onde você quiser Este tempero tem um grande equilíbrio de calor e doçura Tanto os homens quanto as mulheres vão amar esse tempero Então você vai precisar Uma colher de sopa de açúcar mascavo Uma colher de sopa de sal Uma colher de sopa de cebola em pó Uma colher de chá ou meia colher de sopa de alho em pó Uma colher de sopa de páprica defumada Uma colher de chá de pimenta preta moída Uma colher de sopa de fumaça em pó E uma colherinha de café de pimenta jalapeno Se você não gosta de picância Elimine a pimenta jalapeno Deixa só a pimenta preta para dar um toque especial Você vai misturar todos esses ingredientes Num pote, numa vasilha Para ele ficar bem incorporado Depois que você misturou Você vai passar em todas as partes Do corte da carne que você escolheu Seja da carne suína, bovina Como eu já disse Essa quantidade dá para aproximadamente 3 quilos de carne Ou uns 10 pedaços de frango ou mais Aí você vai olhando e sentindo Se dá ou se não dá Então queridas e queridas Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Sobre o tempero pega marido E se você ainda não é inscrito no canal Vem cá, se inscreva Vem comigo, vamos cozinhar juntas Fica com Deus, beijos no coração E até o próximo vídeo Tchau